Boa tarde, você está na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia Hora de rezarmos o Terço da Misericórdia, pararmos um pouquinho no meio da tarde Para rezarmos o Terço da Misericórdia, na Hora da Misericórdia, que é às 15 horas Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Hora da Misericórdia Jesus nos prometeu que aquilo que for pedido com fé e confiança, neste horário, às 15 horas Não precisa da graça de Deus, todo mundo precisa, né? Várias graças, inclusive, materiais, mas espirituais Muitas vezes você esquece das graças espirituais Você fica aí, mergulhado no mundo, pedindo as coisas materiais Mas esquece das principais, que são as espirituais As materiais agora são importantes, mas no futuro Aí, quando você for prestar contas a Jesus Aí você vai ver, espero que não Que faltou um caminho bem grande na parte espiritual Então, aí, justamente por isso, nós não podemos descuidar da nossa alma Nós não podemos descuidar Tem gente que só cuida do corpo e esquece da alma Nada adiante estar aí sarado, como dizem nem por aí Se é que já não inventaram outra gíria Estar aí sarado, bombado, isso é lá mais que é tantoado E simplesmente com um corpinho de fazer inveja aí a todo mundo E simplesmente a alma estar, assim, morrendo, assim, de fome espiritual A alma está mirrando A alma está, simplesmente, passando fome espiritual terrível Está aí a ponto de desfalecer no inferno Porque a pessoa não cuida da sua alma Então, não vamos esquecer de cuidar da nossa alma também É importante cuidar da nossa alma É importante pedir as graças espirituais que nós precisamos Seja bem-vindo, seja bem-vinda Para a Sagrada Fast Tours, na Hora da Misericórdia Às 15 horas, ao vivo, com você Pedindo aí que você faça aquele compartilhamento Na nossa live da Misericórdia Porque, como você sabe, nós estamos para lá de censurados Não querem que se saiba da Divina Misericórdia E, realmente, o inferno é inimigo da Divina Misericórdia É uma coisa impressionante, como você vai ver hoje, inclusive É realmente muito impressionante o ódio que o demônio tem da Divina Misericórdia Mas, tudo bem, ele pode odiar a vontade E a gente continua trabalhando para Deus do mesmo jeito Continua rezando do mesmo jeito E devemos estar fazendo estragos do lado de lá Porque, pelo ódio que tem contra a paróquia Sagrada Fast Tours Só mostra que estamos aí, realmente, abafando Nós estamos aí, conquistando resultados Porque, se não, nessa guerra espiritual Se a gente não fizesse diferença Por que que ataca a nossa paróquia, não é verdade? Então, e você também, incluindo Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda Vamos começar com um trechinho do livro de Santa Faustina Que a gente sempre recomenda que você tenha e leia, né? É assim, o livro é grosso, assim, né? Se colocar na prateleira, impressiona, né? É? Ainda mais o novo agora, que é capa preta Não adianta nada a visita ficar impressionada E você não ficar impressionado com Santa Faustina Tem que ler, certo? Vamos aprender aí a usufruir desse material Que o Senhor está nos proporcionando Vamos lá, hoje, mais um salto E vamos para o 1405 E por sinal, do dia 30 de 11 de 1937 Quando ia subindo a escada à noite De repente me envolveu um estranho desânimo Para com tudo que é de Deus Então ouvi Satanás que me dizia Nem penses nessa obra Deus não é assim misericordioso Como dele estás falando Não rezes pelos pecadores Porque mesmo assim eles serão condenados E por essa obra da misericórdia Tu mesma está te expondo a condenação Não fales nunca dessa misericórdia de Deus Com o confessor Especialmente não fales com o padre Sopoco E o freio András Aqui a vossa transformou na figura do anjo da guarda Olha só E repliquei Sei quem és tu, pai da mentira Fiz o sinal da cruz E esse anjo desapareceu Com grande ruído e raiva Então meus irmãos e minhas irmãs Não, nem sempre é o seu anjo da guarda Nem sempre é Jesus Cuidado com essas experiências místicas Porque pode não ser nem seu anjo da guarda Nem Jesus, nem Nossa Senhora Ser o próprio diabo O próprio Satanás Falando com você Aquela voz interior Aquelas coisas, né E você simplesmente começa a achar Que tem sentido E de repente não é nada disso É tudo engano, engodo Mentira do demônio Aí eu queria perguntar pra você Quantas vezes Será que o demônio já não tentou você Quantas vezes o demônio já não tentou você Dizendo para você Que aqui Na paróquia Sagrada Faust Tours Você ser igreja doméstica Tudo errado Você devia voltar para a falsa igreja Não é nada disso Ele devia estar lá Recebendo a Eucaristia Entre aspas Que não existe mais A gente sabe disso O senhor não está mais lá Esse professor Emílio é um doido Varrido Não é nada disso O Papa Bento XVI Realmente abdicou E olha Está perdendo o seu tempo Vai ser condenado Condenada aí Pensando que vai ser salvo Esse homem é louco Quantas vezes será que Grande parte de vocês Muitos de vocês Já não foram tentados com isso Não é mesmo? Será que eu estou adivinhando Alguma coisa? Será que isso não está acontecendo aí Já não aconteceu com alguns de vocês Pelo menos Certeza que sim Então meus irmãos e minhas irmãs Bom é como eu digo sempre Se o demônio está gastando tempo com você É só porque você vale a pena Está fazendo diferença na guerra espiritual E está no caminho certo Porque se você estivesse no caminho errado Tudo bem A gente se vê no inferno Está beleza? Está esperando você Certeza no caminho errado Ele não falava nada Mas como você está no caminho certo Vem tentar você Para você sair da paróquia Sagrada Faça de Estúrcio Deixar de ser igreja doméstica Voltar para a igreja bergoliana E quem sabe até não tenta você Para ir para alguma seita aí Que algum parente fica te perturbando Ou coisa parecida Olho vivo com essas coisas A tentação é real Ela aí está E a gente não pode cair na conversa de Satanás Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos então para o texto da misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Coloque suas intenções de oração Diante de nosso Senhor No quadro de Jesus misericordioso Senhor Jesus Hoje nos colocamos diante de vós Senhor estupefatos Pela ousadia do demônio Com Santa Faustina Travestir do próprio anjo da guarda É realmente um absurdo total Mas ele é capaz de tudo Nós sabemos que ele é capaz Até de aparecer vestido de vós Ou como se fosse Nossa Senhora Nossa Mãe vossa Então meu Senhor Nós pedimos o dom do discernimento Nessa tarde Que a gente não caia Nas armadilhas do demônio Continuemos firmes na fé Firmes na estrada da divina misericórdia Sem desanimar e sem ouvir Esses pensamentos horríveis Que o demônio tantas vezes Está inspirando em tantos de nós Pedimos ao Senhor Meu Senhor Que não permita que ele nos engane Com nenhuma lábia Nenhuma mentira Nenhum estratagema Nada Nenhuma armadilha Que nada nos faça sair do vosso caminho Nada nos tire debaixo dos raios A vossa divina misericórdia Protegei-nos Senhor Nós sabemos Que nós estamos no caminho certo Santa Faustina é uma santa Nós sabemos Da nossa igreja Nós sabemos então Senhor Da vossa divina misericórdia Que o Senhor revelou a ela por anos E nós sabemos Senhor Que essa é a última tábua de salvação Como o Senhor mesmo revelou a ela E nós a queremos Sim, nós queremos nos agarrar todos A essa tábua Última tábua de salvação Para conquistarmos então A salvação diante de vós Porque nós somos pecadores e miseráveis Que será de nós Se formos nos encontrar convosco Como um justo juiz Assim Aí sim estamos perdidos Então Senhor Dai-nos essa tábua Da vossa divina misericórdia Incida sobre nós Sobre cada um de nós Os raios da vossa divina misericórdia Nesse momento E cada um de nós então Tem em seu coração Uma parcela Um pouco da vossa divina misericórdia Invadindo os nossos corações A glória Para que a gente então Tenha certeza desse caminho Que nós estamos Que é o caminho da salvação É o caminho correto É o caminho que o Senhor mesmo Nos deixou Através dessa grande santa Da nossa igreja Santa Faustina Coloque suas intenções Diante do Senhor Pai nosso que estáis no céu Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Senhor Meu Senhor Não permita nunca Que nenhum de nós Desanime com as coisas De Deus Porque já vimos Hoje que isso Quando acontece Ou se acontecer É obra do demônio É obra do inimigo Então não permita Que isso aconteça Antes Estenda os raios Da vossa divina misericórdia Sobre cada um de nós Venha os raios Da vossa divina misericórdia Sobre o nosso coração E nos salve Das trevas do demônio Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Tende misericórdia Amém. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs. Terminamos, então, o Terço da Misericórdia de hoje. Agora, às 18h, tem a hora do Terço. Nós temos aí, estudamos o Santo do Dia, coisa rápida. Depois, então, temos a Liturgia das Horas, onde você ouve a Palavra de Deus e também reza pedindo as graças que você está precisando, às vésperas, e depois, então, o Terço Maria. Vem rezar com a gente a partir das 18h, 21h30, é o final do nosso dia, também ao vivo com vocês, que é justamente a oração do fim da noite, para que a gente possa pedir perdão ao Senhor, restabelecer a nossa amizade com o Senhor, pedir perdão pelos pecados, agradecer pelas graças recebidas e pedir a graça de uma boa noite de som. Obrigado por estarem conosco, então. Uma boa e santa tarde a todos vocês. Deus os abençoe e salve Maria puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.